Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net no Outro Ambiente. Não é no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, o melhor happy hour da cidade. A melhor linha de espumantes e vinhos que você encontra num restaurante em Porto Alegre. Aquele sanduíche aberto do Box 21, as cervejas especiais selecionadas pelo Fernando Brandão. Tudo aquilo que você pode curtir com a maior tranquilidade fazendo que nem eu. Eu vou no Box, levo o meu designator driver, que é o Roberto Aguiar, que nunca bebe e eu consigo. Beber uma cervejinha, tomar um espumante, tomar um vinhozinho, porque não interessa quanto. Interessa é a filosofia da sua vida. Eu não bebo quando vou dirigir. E se estou numa situação que estou sozinho, eu e a minha esposa, a gente faz um sorteio, tiro para o ímpar. Geralmente ela ganha, então eu não bebo e ela bebe. E curtimos a vida numa boa, sem cometer nenhum acesso. Porque não adianta arriscar a sua vida e principalmente a vida dos outros numa bobagem dessa. Ou faça melhor do que tudo isso. Se você não tem o Roberto Aguiar, que eu não vou dar o telefone da Video Aguiar, porque vocês vão estar ligando para ele lá, querendo que ele seja o seu designator driver, liga para a teletáxi, para qualquer operadora de táxi. O melhor motorista de Porto Alegre pega na porta da sua casa com sol ou chuva, leva lá no box, para na frente do box, depois o Fernando Brandão chama. E esse melhor motorista que existe na cidade de Porto Alegre leva você para onde você quiser, com toda a segurança. Não é por isso, presidente, que eu estou falando. Eu sempre falo e defendo essa questão da vida no trânsito, dessa convivência no trânsito, de não beber, beber e dirigir não combina. Está conosco Wanderlei Luiz Capelari, que é o diretor-presidente da IPTC, empresa pública de transporte e circulação aqui de Porto Alegre, no seu gabinete aqui na IPTC. E nós vamos falar um pouquinho sobre trânsito e principalmente Copa do Mundo e o que vem por aí. Não é, presidente? Boa noite, Orlandini. Boa noite a todos. Com certeza, a tua inicial aqui foi exemplar. Aliar a condução de veículo ou de moto com a ingestão de bebida alcoólica é uma das maiores preocupações hoje da IPTC. Nós temos um trabalho intenso exatamente para reduzir o número de acidentes. Porto Alegre está dentro do programa da ONU, de em 10 anos reduzir 50% do número de acidentes e principalmente os acidentes com óbito. Vai ser uma tarefa muito difícil, porque nós temos uma cultura complicada aqui no Rio Grande do Sul, mas vamos trabalhar intensamente. A IPTC e o município de Porto Alegre estão envolvidos para que Porto Alegre consiga atingir essa meta de reduzir 50% das mortes no trânsito da década de 2011 a 2020. É um trabalho árduo, mas nós vamos conseguir. Presidente, Copa do Mundo já aparece uma coisa, não é da sua pasta, não é da IPTC, mas, olha, está deixando a cidade bonita, porque menos lixo, aqueles sacos de lixo na frente das casas, que são os containers do secretário Monks, lá do DMLU. Qual é a parceria que existe entre a IPTC e o DMLU com relação aos containers? Bom, na verdade, não podia ser diferente. A IPTC faz parte do governo municipal, a transversalidade dentro das secretarias é um ato diário de exercício do serviço que a Prefeitura presta para o cidadão de Porto Alegre, e não podia ser diferente em relação aos containers. Nós estamos auxiliando o DMLU para marcar os locais pintando, fazendo um box, ali demarcando claramente para os condutores de veículos onde ali é local de container, e também auxiliando a fiscalização. Então é importante esclarecer e ressaltar para os motoristas que não estacionem ao lado dos containers, naqueles locais que é proibido estacionar, o container está em cima do passeio. Nos locais que é permitido, ele está na via. Então ele não pode ter veículos muito próximos deles, e também na sua frente, porque dificulta a retirada, a basculação desse container, para deixar ele vazio novamente. Então, isso é um trabalho contínuo, de rotina da fiscalização da IPTC, para que o local fique desobstruído para melhor acesso para os caminhões do DMLU retirarem, esvaziarem esses containers regularmente. Então, isso já desde o início, a gente tem comunicado à população que respeite esses locais, são locais de serviço público, de primeira necessidade da cidade, a retirada de lixo é fundamental, e importante, Orlandini, dizer, eu tenho observado que nos locais que foram implantados, que foram colocados containers, a cidade melhorou. Olhe os vistos, é só você olhar, você vê a cidade mais limpa, a população está auxiliando, colocando diretamente dentro dos containers, do seu lixo, e que isso traz um benefício muito grande para a cidade. Quem não quer ter uma cidade limpa? Então, a IPTC simplesmente cumpre com o seu dever de auxiliar o DMLU, que faz parte do governo municipal, a realmente fazer que os containers sejam eficazes, que realmente haja respeito dos motoristas em relação ao bloqueio desses containers. Então, é isso, é um trabalho de rotina, e nós vamos colocar isso dentro do dia a dia da fiscalização, para que, a cada dia a mais, o motorista passe a respeitar os locais destinados aos containers. Bom, presidente, então é a GMSV, vai fazer a pintura dos boxes dos containers, e a partir daí, a equipe de fiscalização, quando alguém estacionar nesses lugares que agora passam a ser proibidos, proibidos, bem sinalizados, o cidadão será multado, autuado. Com certeza, inclusive o seu veículo tem que ser retirado, ele tem que ser recolhido para permitir que o guincho, que faz a retirada, o esvaziamento desse container, possa acessar com tranquilidade. Então, é importante dizer, que a IPTC, através da equipe de sinalização, está marcando um box ali, deixando em torno de 40 cm antes do container, 40 cm depois, que é onde passa o braço ali do guincho, para engatar ali o container, e fazer a basculação, esvaziá-lo e colocar-lo de volta. Só vai ter o box nos locais onde é permitido o estacionamento, porque nos locais que o container vai ficar sob o passeio, são locais que é proibido estacionar. Então, o único local ali que ele vai sofrer imediatamente um recolhimento do seu veículo é quando ele estaciona na frente do container, que ele isola, que ele não permite a chegada do guincho para fazer a basculação desse container. Então, nos locais que ele está na calçada, não haverá pintura de box. Haverá uma pintura, rente ao bordo, rente ao meio fio, mesma cor amarela, que nós estamos pintando os containers que estão na via, vai ter uma pintura ali, demarcando ali exatamente o espaço necessário para que o guincho possa se aproximar do container, fazer a basculação e devolver o container. Então, é uma questão importante. Eu acho que o cidadão de Porto Alegre... Consciência. Consciência. Eu acho que o cidadão tem que reconhecer que é um serviço diferenciado, que se bem, vamos dizer assim, absorvido pela população, é um grande ganho para todos, inclusive para a própria circulação. Nós temos uma quantidade enorme de caminhões do Demeliu que fazem aquele trajeto hoje, onde não tem container, para fazer o recolhimento, e às vezes parando o trânsito, porque o caminhão tem que andar devagar, para acompanhar ali o pessoal que recolhe o lixo, jogar no caminhão. Diferente dos containers, que você tem uma programação diferenciada, que você passa lá à noite, não vai interferir com o trânsito. Então, tudo isso nós planejamos junto com o Demeliu, exatamente para melhorar, não só a coleta do lixo, que o cidadão possa depositar lá o seu lixo a hora que ele precisar colocar, mas também para facilitar a circulação. Então, nesse sentido, o container é fundamental que as pessoas, além de não estacionar o seu veículo, respeite, coloque um lixo dentro dos containers, exatamente para que a gente possa melhorar tanto a coleta e também a circulação de trânsito nesses locais onde já tem os containers. Wanderlei Capelari, eu acho que a primeira entrevista que eu fiz contigo no ano de 2010, tu quebravas um tabu de muitos anos na cidade. E era provisório a quebra desse tabu, que foi a abertura da Ramiro Barcelos. Qual é o resultado disso passado, eu acho, um ano da abertura da Ramiro? Bom, na verdade, Orlando, nós tínhamos, já como somos da atividade por muitos anos, nós encontramos ali uma situação que fazia mais de 15 anos que a Ramiro estava bloqueada, e que havia pareceres técnicos não tão bem fundamentados, isso internamente e externamente também, isso a gente ouvia em qualquer lugar que a gente fosse, olha, se tu abrir a Ramiro vai explodir a Independência, vai explodir a Cristóvão Colombo, tudo isso era dito, mas sem sustentação, sem dados concretos de como isso podia acontecer na realidade após a abertura. O que a gente fez? Eu fui lá conversar com o prefeito Fortunati, e ele me disse o seguinte, Capelário, nós, na gestão do trânsito, na mobilidade da cidade, nós não acertamos todas, nós não vamos acertar em todas as nossas medidas, e, por que não, fazer um teste do que a gente gostaria de fazer? Olha, e com a maior tranquilidade, se isso não funcionar, nós simplesmente podemos, olha, não funcionou, vamos bloquear novamente, mas mostrando para a população o que era possível em relação a facilitar, dar alternativas para a população. Nós fomos lá, abrimos o Ramiro, e realmente mostrou claramente que os que tinham parecer contrário estavam errados, e nós mantivemos aberto, foi isso, foi um teste, porque ninguém tinha dados e estudos que demonstrassem claramente que ia realmente acontecer um grande engarrafamento lá na proximidade da Independência e também da Cristóvão Colombo, que era a rota, direto da Ramiro em direção à zona norte da cidade. Funcionou, o mesmo princípio foi colocado, o Orlandini, na reforma do túnel da Conceição. Quando eu cheguei aqui, e logo que assumi interinamente, inclusive ainda na época, eu disse para o prefeito, prefeito, nós botamos lá três itens importantes, para desafiar a nossa equipe técnica. Tinha que ter três alternativas em cada sentido do túnel. Não chegava apenas uma alternativa de desvio. Por quê? Porque tu ampliando o leque de opções para o motorista utilizar, ele vai se acomodar e vai descobrir esses caminhos e vai facilitar a circulação. E foi o que aconteceu. Nós bloqueamos duas faixas do túnel e o trânsito fluiu normalmente sem nenhum problema. Quando voltar as duas faixas do túnel, com certeza o trânsito vai ficar ainda melhor nessa região tão importante para acessar a área do centro, a saída da capital e até a entrada da capital ou então acessar a região leste, região sul da cidade, pelo túnel. Então, são medidas que facilitam a circulação, propiciando alternativas para a população. Tu tem que dar alternativas de circulação. Hoje nós temos vias não sendo as radiais, as grandes radiais da cidade, que a população tem que aprender a utilizá-las para poder ainda manter uma fluidez razoável no nosso trânsito. Nós temos uma frota de veículos que cresce aproximadamente 80 a 100 veículos por dia. Nós já ultrapassamos 710 mil veículos só na cidade. Então, tu tem que realmente utilizar com maior intensidade todas as vias da capital. Os horários de pico é problema, é problema. Nós temos vias que têm saturação, mas com a tecnologia a gente vai melhorar pontos estratégicos em relação à mobilidade da cidade. E o interessante é o seguinte, que com o fechamento do túnel, de parte do túnel, a população de Porto Alegre aprendeu outros caminhos para chegar na Freeway, por exemplo. Tinha gente que ia até o túnel e dava a volta lá na Rodoviária para pegar Castelo Branco e não sabia, por exemplo, que dá para ir direto da Ramiro Barcelos, o pessoal que vinha pela Ipiranga pega direto a Ramiro Barcelos e cai dentro da Castelo Branco. E outros que iam por outras regiões e descobriram outros caminhos até antes da Ramiro para chegar lá na Freeway, que era o objetivo de ir para as férias. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. este é o Ponto.net Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21. Capelari, tanta coisa no trânsito, tanta coisa que envolve mobilidade urbana e estamos aí próximos de uma Copa do Mundo, antes disso tem a Copa das Confederações e a cidade de Porto Alegre tem que estar preparada. O que que vem por aí? O que que está acontecendo? Bom, na verdade, a nossa missão da IPTC, além de auxiliar nos projetos das obras, fazer toda a parte de circulação, sinalização, a parte funcional de todas as obras da Copa são desenvolvidas aqui na área técnica da IPTC, além de desenvolvidas, aprovadas, junto com a CERICS. Então, a responsabilidade nossa nesse período é muito grande em relação à funcionalidade das obras. Então, não adianta nós construirmos um viaduto se ele não tem funcionalidade. Gastar um dinheirão ali para fazer uma obra que ele realmente não demonstre o benefício para a cidade, é melhor não gastar. Então, a responsabilidade das obras realmente serem aprovadas pela cidade é da IPTC. Porque não adianta nós construirmos uma trincheira, por exemplo, lá na Anitta Garibaldi com a Carlos Gomes, se não melhorar no mínimo 50% a circulação daquele trecho. E se ela não melhorar essa percentual, a culpa é do planejamento da circulação. porque nós vamos dar as diretrizes para que a obra de engenharia seja construída. Então, a responsabilidade da IPTC é imensa nesse sentido. Além disso, a IPTC está responsável para montar o plano de mobilidade para a Copa do Mundo. Ou seja, todas as alternativas, todas as possibilidades de circulação que vão acontecer em 2013 na Copa das Confederações e também em 2014 na Copa do Mundo são planejadas agora. Agora que está começando o planejamento. Eu estarei em Belo Horizonte agora, dia 25 e 26, junto numa reunião com a FIFA e com as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. Exatamente apresentando o plano de mobilidade de Porto Alegre para a Copa de 2014. Ela não é conclusiva. muitas coisas ainda vão acontecer até 2014, mas que as linhas mestras desse plano de mobilidade já estão estabelecidas. A FIFA nos mostrou um caderno de encargos da cidade, quais as possibilidades das pessoas acessarem o estádio, quem tem trânsito para ir de automóvel até o estádio, quem não tem essa possibilidade que vai ser utilizado do transporte público. Então, nós estamos desenvolvendo um grande plano de mobilidade para o Porto Alegrense, para quem vem de fora de Porto Alegre e quem vem de fora do Brasil para nos visitar. Toda uma estrutura montada exatamente para atender o turista desde que ele desembarque no aeroporto, desde que ele venha de automóvel pelas entradas da cidade ou até que ele venha pela rodoviária. Nós vamos ter postos de atendimento a esse visitante, agentes de trânsito que falam inglês, espanhol, em cada ponto desses três pontos importantes, exatamente para que o cidadão que vem até a cidade, ao visualizar o agente de trânsito, que é uma autoridade, que está ali visível, que está exposto, que está para fazer orientação, na sua abordagem nós vamos poder dar as orientações necessárias, fazer um atendimento às vezes necessário, solicitado por esse visitante, nós vamos estar propiciando a ele um transporte das áreas de estacionamento até as cercaninas do estádio para ele assistir os jogos, tudo isso vai ser montado e planejado pela IPTC, juntamente com a área de segurança do estado. Então, a Brigada Militar e a IPTC já têm realizado reuniões que possam ter uma integração, não adianta eu planejar uma linha de transporte, isso que eu estava falando com o comandante da Brigada agora na sexta-feira. Eu disse, olha, eu não posso ficar aqui planejando uma linha de ônibus que venha lá do aeroporto, que vá até o estádio Beira Rio, por vias que a Brigada não recomenda pela segurança, porque eles vão estar implantando lá uma equipe que vai bloquear a via. Então, tudo isso está sendo planejado conjuntamente com a Brigada Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a SAMU, com a Polícia Civil, enfim, todos que têm uma interferência sobre o evento. A própria Polícia Federal tem participado das nossas reuniões exatamente para que não só nós que somos responsáveis para propiciar o transporte e esse transporte tem que ser integrado, é uma exigência da FIFA. Por exemplo, se cair uma Alemanha, a gente não tem ainda informações definitivas para fazer um planejamento, fechar completamente o planejamento. Quando se decidir quais grupos e qual o grupo que vai disputar as eliminatórias aqui em Porto Alegre, nós vamos saber. Por exemplo, vem uma Alemanha. Toda a região da Alemanha que são descendentes da Alemanha vão vir para Porto Alegre ou menos para chegar perto aqui da sua seleção. Em compensação... E no caso, se for a Argentina que tem uma fronteira física conosco, ainda vai ser uma avalanche muito maior. Exatamente. Na próxima quarta-feira agora vai ter Inter Independente. Nós vamos... A informação que a gente está recebendo agora da Polícia Federal da Argentina é que uma grande quantidade de ônibus vão vir de lá e outra quantidade também grande de automóveis vão vir para ver o jogo que é a final do campeonato aqui no Inter. Então, já vai ser uma experiência nossa e nós já temos um número bastante grande de experiência quando é, por exemplo, na Argentina, Uruguai, Paraguai, o Chile. Tem pessoas que vêm de lá de automóvel. Na Copa do Mundo nós vamos ter pessoas que vão vir com trailer, com... Onde nós vamos colocar essas pessoas? Nós já estamos planejando, por exemplo, se cair uma Argentina, nós já temos locais para botar trailer, já estamos fechando convênio, já estamos verificando locais para estacionamento dos veículos, local seguro, claro, a pessoa, o turista vai lá poder estacionar o seu veículo em local seguro, claro, que vai ter... Ele vai ter custos para isso, mas nós vamos, de lá daquele estacionamento, nós vamos propiciar um transporte seletivo coletivo até a área do estádio. Então, e outra coisa importante, por exemplo, se vier uma Alemanha, por exemplo, uma Itália, o mesmo ticket que ele está usando lá para o transporte aéreo, tem, ao chegar aqui, ele vai ter que receber um ticket do transporte, que não poderá ser cobrado, isso é uma exigência da FIFA. E isso nós vamos propiciar, já estamos em negociação com os operadores do transporte do Porto Alegre, já estamos, inclusive, desenvolvendo uma identidade para esse cartão que ele vai receber, um cartão de gratuidade no sistema de ônibus de Porto Alegre, que ele vai poder acessar o seu estádio sem uma cobrança adicional do transporte. Então, a IPTC tem condições na Orlandini, e não é de agora, a nossa equipe já está com experiências acumuladas ao longo dos 13 anos da fundação da IPTC, na realização de grandes eventos, nós já tivemos aqui o Fórum Mundial Social, que foi uma questão onde trouxe milhares de turistas de todas as partes do mundo, e saíram daqui encantados com o atendimento feito, não só pela IPTC, mas pela cidade, o cidadão de Porto Alegre sabe receber bem, o cidadão de Porto Alegre sabe acolher as pessoas, e com certeza não será diferente para a Copa do Mundo. Nós vamos ter uma cidade completamente envolvida, apesar das campanhas negativas que setores da imprensa estão fazendo, acho que tem jornalistas orlandini que estão fazendo um trabalho vamos dizer assim, negativo, às vezes incentivando a população a se rebelar contra a Copa do Mundo, muitas vezes se utilizando de subterfúgios, de desvio de verba, de outras coisas, que não tem nada a ver com o evento Copa do Mundo. O evento Copa do Mundo, Porto Alegre tem a possibilidade de mostrar ao mundo que sabe fazer, que sabe organizar grandes eventos do porte de uma Copa do Mundo. Então, a nossa preocupação aqui realmente é mostrar para o mundo inteiro que Porto Alegre sabe organizar grandes eventos e que nós vamos trabalhar para que Porto Alegre seja reconhecido como a melhor organização do evento Copa do Mundo do Brasil. Nós temos condições porque temos uma organização diferenciada, nós temos trabalho integrado junto com todas as forças policiais do Estado, com todas as secretarias do município, tenho certeza que todas as secretarias do município vão ter envolvimento, nós estávamos falando agora há pouco do DMLU, tenho certeza que o DMLU vai fazer um grande trabalho para manter a cidade asseada, bonita, limpa, e a população vai ajudar a fazer isso. Outras secretarias, a Secretaria de Obras, por exemplo, que vai ter uma função muito importante também que vai manter a cidade toda ela sem buraco nesse período e não só esse período, nós temos que trabalhar para o legado inclusive para a população. Porque fica para os nossos filhos e netos. Com certeza, quantas coisas, Orlando, você conhece bem a IPTC, quantas coisas a IPTC já melhorou em função da Copa de 2014 e quanto ainda vai melhorar. Isso aí não vai se acabar ali, não vai se acabar naqueles 30 dias de evento da Copa do Mundo. Isso vai ficar para a população as melhorias em termos de manutenção, de equipamentos de tecnologia de última geração que estamos trazendo, que estamos planejando implantar na cidade. Falar nisso, Capelaire, muitas vezes falamos das câmeras, que está sendo feita uma ampliação até o final do ano, início do ano, teremos várias câmeras novas. Eu queria que você falasse nesses minutos finais aqui, o que vem de câmeras até o final desse ano, início do ano que vem, e do 100% verde, o sistema aí que daqui a pouco vai ser uma grande surpresa para muita gente, que é o sistema 100% verde. Bom, na verdade, nós já estamos testando e já foi aprovado, além de ele, lá no cruzamento Danilo Pesenco, a Carazinha e Carlos Traim, um equipamento diferenciado que faz uma gestão por laços virtuais, são câmeras que são implantadas nos braços dos semáforos e que fazem a contagem de veículo e aproveitam 100% do verde. E olha como se resolveu o problema, acabou aquele problema que nós tínhamos ali na Anilo Pesenha e que melhorou a circulação de uma área tão complicada que nós tínhamos ali. Então nós já estamos aprovados, vamos plantar em 35 cruzamentos já pré-selecionados e vamos ter uma grande melhoria da gestão ali, da circulação daqueles cruzamentos. Então, são equipamentos que estão vindo e que vão melhorar a vida das pessoas, do cidadão de Porto Alegre. Então é isso, é um trabalho permanente, Orlandini, de respeito às pessoas e de prestação de serviço público para o cidadão de Porto Alegre. Obrigado, Capelaire. Este é o ponto. Ponto.net. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto